E aí, galerinha que não compreende nada como pode, hein? Solta a vinheta! Faz um... E no nosso vídeo de hoje vamos com o quadro maluco do nosso canal, que é o Como Pode Ser Tão Tung Life. Se você quiser também ser um Tung Life, é só enviar o seu vídeo para mim. Como? Você pode enviar pelo Facebook do canal. O link do Facebook estará na descrição do vídeo. E eu irei assistir e quem sabe no próximo Como Pode Ser Tão Tung Life você não apareça. Seja você também um Tung Life. Envie seu vídeo. Tchau! Muita treta Muita treta Muita treta Muita treta Muita treta Tchau, tchau. Tchau, tchau.